Fala aí galera do trecho alemão da Top da Boleta, estou aqui na expedição trazendo um produto especial para você que precisa e que merece de mais comodidade na gabine do seu caminhão. Geladeira portátil quadrivolt, ou seja, 12, 24, 110, 220, CF 35, 35 litros. Baixo consumo, consome em torno de 3,5 amperes hora em 24 volts, olha aqui o painelzinho, possui dois modos, o modo econômico e o modo máximo. Aqui eu desliguei, vou ligar de novo. Aqui a parte interna da geladeira, coloquei alguns itens aqui só para demonstrar para vocês o tamanho da geladeira. Aqui tem um barrilzinho de 5 litros da cervejinha, que a galera gosta. Pessoal, a geladeira é muito boa, fácil manuseio, aqui você vai controlar a temperatura que você quer, ela atinge até menos 20 graus, tá? Aqui eu deixei para zero, só para demonstrar mesmo. Vou mostrar um pouco aí. Tem as alcinhas, ela é muito leve, tá? Como eu disse, é baixo consumo, ela consome em torno de 3,5 amperes hora. E é um produto que você pode utilizar dentro do seu caminhão, ou se você quiser fazer uma viagem dentro do automóvel, dentro de uma picape, até mesmo utilizar dentro de casa ou no motorhome, ela vai atender a toda a sua demanda. Geladeira muito top, bonita, design moderno, produto robusto, produto forte, ó. Olha aqui, iluminação de LED. É muito bonita e muito boa. Pessoal, essa geladeira está em promoção aqui na Top da Boleia. Só com o dinheiro que você vai economizar na água, você paga a parcela dela. Eu garanto para você, a gente parcela em até 12 vezes sem juros e despacha para o Brasil inteiro. Geladeira portátil CF35 com garantia é na Top da Boleia. Valeu galera, aquele abraço!